Ensino de qualidade, pesquisas de ponta e serviços prestados à comunidade. Essa é a Universidade Pública no Estado de São Paulo. Na Unesp, o programa de cotas oferece oportunidade a jovens que não teriam outra chance de ingressar na universidade. Inovação e empreendedorismo são a aposta da Unicamp para gerar conhecimento e incentivar o setor produtivo local. Na USP, os atendimentos à comunidade são um dos principais destaques. A primeira edição do Nesp Notícias de 2019 começa agora. Boa noite. O ano começa e é de extrema importância revisitar e relembrar o papel das três universidades públicas estaduais para o ensino, a pesquisa e as ações com a comunidade. Começando pela Unesp, vamos rever como o projeto pioneiro de implantação de cotas para alunos de escolas públicas, que atingiu o índice de 50% em 2018, beneficia estudantes que não teriam outra chance de ingressar na universidade. Uma palavra define bem o Leonardo, estudioso. A mãe conta que desde criança o filho vivia imerso em leituras. Vim cá a meia hora e vinha pegar um livro para ler, estudar a lição da escola, essas coisas. Então ele sempre gostou de estudar. A Eliana incentivou o gosto dos cinco filhos pelos estudos, em busca de oportunidades que ela, a tia e a avó do Leonardo não tiveram. E o garoto não desapontou. Depois de concluir o ensino médio, conseguiu ser aprovada em duas universidades federais, na Paraíba e no Rio de Janeiro. Sem condições financeiras de se manter, a saída foi ficar e ajudar no orçamento familiar. Até que em 2015 se matriculou em um cursinho pré-vestibular da Unesp, em Botucatu, cidade onde mora. Foi a partir daí que a vida do jovem de 23 anos começou a se transformar. Acho que um dos principais motivos da universidade pública era que a gente não ia ter como pagar uma universidade se fosse diferente, ou ir para um lugar que fosse muito mais longe. E aí foi quando eu conheci principalmente a opção da Unesp que eu comecei a sentir que era uma opção de real. E ele alcançou em 2016, com aprovação no curso de pedagogia na Unesp em Bauru. Quando eu entrei, a minha visão de faculdade era uma coisa, de carreira, de formação era uma. E aí lá você entra e tem contato com muita coisa, com muito pensamento diferente, com muito conhecimento, com muito projeto, muita aula, muito professor. E aí você muda completamente sua vida. É uma sensação de conquista para a gente, que a gente conquistou a alegria de ver ele na faculdade e a alegria de saber que ele não vai ficar aqui parado. A história do Leonardo mostra como a universidade pública transforma a vida das pessoas. Nessa caminhada, além do esforço próprio e da ajuda da família, ele contou com um incentivo importante, que fez do sonho uma realidade. É o chamado Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. A Unesp foi a primeira das três universidades estaduais paulistas a reservar cotas para alunos que concluíram o ensino médio em escolas públicas, caso do Leonardo. A gente tem diversas dificuldades no projeto de ensino, nas escolas públicas, todo um histórico grande de déficit na educação. E eu acho que a cota vem nesse sentido, que é complementar a possibilidade de pessoas que vieram de escola pública a entrar aqui. Em três anos de curso, o Leonardo descobriu que a Unesp tinha muito a oferecer. E ele tem aproveitado bem esse potencial. Tanto de ajuda de professores, tanto de ajuda de colegas, os projetos, a bolsa. Então, mesmo você tendo um monte de dificuldades, você consegue se correr atrás, consegue estudar, consegue muita ajuda, tem sempre muito projeto aqui. Nesse projeto da Faculdade de Ciências, o Leonardo ensina noções de yoga a professoras da Rede Municipal Infantil. Além de incentivar a prática na sala de aula, as atividades ajudam a aliviar o estresse comum à rotina dos professores. Isso tem me ajudado muito, particularmente na concentração, em todos os aspectos que você pode aproveitar do exercício que é yoga. Um compromisso que o Leonardo pretende levar adiante, transformando, com o conhecimento, a vida de quem precisa. Esse é um dos meus grandes objetivos, é tentar pegar todo esse conhecimento que eu tenho, tudo isso que eu consegui acumular aqui e aplicar ele em comunidade. Para o reitor da Unesp, esse retorno social é parte do DNA das Universidades Públicas Paulistas, um patrimônio que deve ser defendido por todos. A universidade é financiada com impostos de trabalhadores, e trabalhadores que muitas vezes não conseguirão ter parte desses impostos devolvidos na forma de ensino superior de qualidade. Então, devemos sim, devemos manter essa universidade, devemos ter a participação do Estado no seu financiamento, mas eu também sou um defensor de que precisamos buscar receitas alternativas, por meio da prestação de serviço, da parceria com o setor privado, dos fundos patrimoniais. E a chave para a manutenção de uma educação pública de qualidade e comprometida com a sociedade está justamente em ampliar o acesso da população ao ambiente acadêmico. A diversificação de perfis, de pensamento dentro da universidade é fundamental. Eu vejo que foi um avanço. A Unesp realmente tomou a frente nessas duas questões, de ter um plano bem estabelecido, de inclusão tanto dos egressos de escola pública como de cotas raciais. E eu desejo aqui que realmente o governo do Estado compreenda a importância dessa participação nas políticas, nos programas de permanência estudantil, para que possamos sim dar espaço, dar possibilidades, dar a que aumentar o número de pais que pagam impostos, e possam ter parte desses impostos devolvidos na forma de ensino superior de qualidade aqui no Estado de São Paulo. Agora é hora de seguir para Campinas para conhecer projetos de inovação e empreendedorismo que alavancam a produção científica na Unicamp. Eles oferecem novos caminhos para alunos e pesquisadores. O futuro da cultura de cana-de-açúcar no Brasil pode estar nesta estufa. É aqui que o Paulo desenvolve e testa mudas transgênicas. São plantas com modificação na sequência genética, feita em laboratório, e que por isso são resistentes a pragas e até a seca. O jeito que a cana é cultivada no Brasil agora, em 2018, é muito parecido com o que era feito em 1900, 1800. Entendeu? Hoje, enquanto as culturas de milho e soja, elas têm resistência a pragas, na cultura da cana se colocam toneladas de insumos de agrotóxico para controlar essas pragas. Então a gente vai oferecer para o agricultor de cana tudo aquilo que o agricultor de soja e milho já tem em termos de biotecnologia. Paulo fundou a Pangeia Biotec há três anos. A startup é incubada pela Incamp, a incubadora de empresas de base tecnológica da Unicamp em Campinas, e produz mudas transgênicas de várias culturas. O cliente manda o DNA da planta e a Pangeia desenvolve o vegetal com as características pedidas. Hoje a empresa tem comprador até no México. É a pesquisa tecnológica como aliada da agricultura. E tudo gestado na Unicamp, onde Paulo fez mestrado, doutorado e criou a startup. A Unicamp, além de todo o apoio da Innova, ela me oferece um laboratório com certificado de trabalho de biossegurança. Ela me oferece auxílio, tanto para confeccionar, redigir e aplicar patentes. Ela me dá todo o acesso a profissionais de outras universidades que você fala que trabalha dentro da Unicamp, as pessoas já te olham de outra forma. Infelizmente, é a mais pura verdade, entendeu? Isso nos abre muitas portas. Só que na Unicamp, eu trabalho em colaboração direto com quatro centros de pesquisas, que já trabalham com as nossas plantas, que estudam genes que vão aumentar a produtividade no campo. Nesta sala fica a Innova, a agência de inovação da Unicamp. É ela quem dá suporte a empresas como a do Paulo. O órgão responde pela gestão da propriedade intelectual, pelo apoio à pesquisa e ao empreendedorismo, e pela transferência de tecnologias. Alunos, professores e pesquisadores da universidade encontram aqui o que precisam para desenvolver projetos, criar patentes e abrir empresas. A Innova hoje tem um portfólio de 1.121 patentes. 13% delas estão licenciadas e geram quase um milhão e meio de reais por ano a Unicamp. A universidade tem ainda 485 empresas filhas, originadas dentro do campus. Juntas, empregam quase 30 mil pessoas na região e faturam mais de 3 bilhões de reais ao ano. Por mais que a gente fale de indústria 4.0, a uberização da economia, que é essa coisa que parece inteligência artificial, big data, de nuvem, por mais que a gente fale disso, eu estou cada vez mais convencido que mais que na academia. Essa área de empreendedorismo depende ainda muito, e acho que vai sempre depender, da natureza humana, do contato humano entre as pessoas. É aí que esse ecossistema se forma. Portanto, o Parque Científico e Tecnológico, basicamente ele existe para fisicamente colocar seres humanos juntos. E cada um de sua área, de academia, é um empreendedor, é a empresa que é grande, é a empresa que é uma startup, e é isso que a gente faz isso aqui. A FM2S é um exemplo de empresa filha da Unicamp. Oferece cursos e treinamentos, e é fruto do sonho do Virgílio. Filho e neto de empreendedores, sempre quis ter o próprio negócio, empregar gente com conhecimento técnico, e remunerar bem os funcionários. Hoje, três anos depois, a empresa tem 15 colaboradores, e fatura 2 milhões de reais por ano. A ideia vem sendo desenvolvida durante toda a carreira acadêmica dele na Unicamp, da graduação ao doutorado. É o que o Virgílio chama de ecossistema empreendedor, proporcionado pela universidade. Facilita muito, tanto para nós conseguimos atrair os melhores estagiários, que nós estamos aqui há, sei lá, cinco minutos da sala de aula, então ele pode voltar. Muito no sentido de atrair investidores, a gente vai ter o primeiro aporte esse ano, principalmente por estar aqui, nosso impossível investidor veio aqui, gostou, viu que a gente está estruturado na universidade, que a gente tem o selo de empresa que está incubada aqui, não incubada, mas que está fisicamente localizada aqui, isso ajudou muito, aumentou muito a reputação. Então, estar aqui dentro do campus, para a gente, foi uma concretização de um longo período que a gente teve esse sonho faz tempo. Eu nunca fiz um balanço do que as empresas do meu pai, do meu avô, pagaram de CMS, mas eu posso garantir que cada centavo de CMS que foi investido na universidade pública foi fundamental para a gente. Para o reitor da Unicamp, é por exemplos como o do Paulo e do Virgílio que a universidade pública deve sempre ser defendida. As universidades públicas, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, são fundamentais para o desenvolvimento do país, o desenvolvimento científico, tecnológico, a formação de recursos humanos, que serão lideranças em suas áreas de conhecimento, que serão empreendedores, formarão novas empresas, participarão do sistema produtivo de uma maneira geral, participação, participarão das políticas públicas, da formulação dessas políticas públicas. Então, é algo que muitas vezes para a sociedade é quase que escondido, não aparece, mas ele é fundamental para o desenvolvimento do país. Sem essas universidades, realmente não temos futuro. Além do ensino de qualidade e da pesquisa de pontos, serviços prestados à comunidade também são um dos pilares que sustentam as universidades estaduais paulistas. Por isso, vamos acompanhar um projeto de extensão da USP em Bauru com alunos dos cursos de odontologia e fonoaudiologia. Ele ajuda pacientes que tiveram AVC a superarem sequelas deixadas pela doença. É com a ajuda das figuras e da repetição de palavras que a Márcia luta para voltar a se comunicar normalmente. Repete a frase para mim. O céu está azul. O céu está azul. A diarista de 43 anos, moradora de Agudos, ficou com a fala comprometida depois de um AVC. Porque alguma coisa eu não sei falar. É difícil. Essa dificuldade é uma sequela da lesão que o derrame deixou no cérebro da Márcia. O comprometimento da capacidade de se expressar e de compreender a linguagem é conhecido como afasia. E aqui, nesta casa, que recebe justamente esse nome, ela e outros três pacientes recebem tratamento. A Casa da Afasia é um projeto do Departamento de Fonoaudiologia vinculado à Faculdade de Odontologia da USP em Bauru. Esse projeto começou em 2012, quando foram feitos os primeiros contatos com a Universidade Central da Flórida. E lá nós temos a Dr. Janet Whiteside, que trabalha com essa metodologia. E após o convênio assinado entre a USP e a Universidade Central da Flórida, surgiram os projetos para reproduzirmos a metodologia e o ambiente físico que eles utilizam lá. O objetivo da terapia é desenvolver a comunicação e melhorar a qualidade de vida de quem sofreu derrame há pelo menos um ano. A gente sabe que uma lesão cerebral, a gente não se recupera da noite para o dia. Há uma lesão cerebral, há um dano cerebral. Mas como a gente pega pacientes aqui que tiveram um AVC em um período já determinado, então no máximo um ano de lesão, a gente consegue fazer um trabalho intensivo. E o que a gente tem observado é que esses pacientes têm um ganho muito bom, um benefício. A gente observa que em muitos casos o paciente não sai daqui fluente, igual ele era antes da lesão. Mas ele já consegue estabelecer uma comunicação mais efetiva com seus familiares. Todas as atividades são desenvolvidas dentro desse container, em formato de casa. Quando a gente recebe esses pacientes e a gente consegue trabalhar com eles dentro de um contexto que eles têm na vida deles, essa vivência que eles têm no dia a dia, a gente consegue fazer uma terapia mais efetiva. Então, por exemplo, a gente trabalha no quarto o que ele tem no quarto dele. Então a gente trabalha contextualizando a cama, para que serve a cama, para que serve um armário. Então a gente consegue aproximar essas atividades que a gente desenvolve aqui da realidade dele, da realidade da vivência dele no dia a dia. Quinze alunos de graduação e pós-graduação dos cursos de fonoaudiologia e odontologia se revezam nos atendimentos. A Natália cuida do acolhimento aos acompanhantes, outra etapa importante que garante o sucesso do tratamento. A gente explica para os familiares o que realmente aconteceu com o paciente, o que é o AVC, o que é a fazia. Então eles vão entender quais são as consequências disso tudo e colaborar no processo de reabilitação. Então a gente percebeu que tem refletido de uma maneira bem positiva essa parceria com os familiares. A casa já é uma referência no Estado. A Vanilda veio de Campinas trazer o marido, o Alberto. Em dezembro do ano passado, no dia em que completava 52 anos, o analista de sistema sofreu um AVC. Além da perda de parte dos movimentos, Alberto ficou com a fala comprometida. Eu tive muita dificuldade, foi para te falar a verdade. O único centro de reabilitação de linguagem que eu acabei descobrindo foi esse aqui. E por coincidência, acabei contratando a Fono. E essa Fono trabalha aqui também, tem parceria com a Casa da Fazia e conseguiu inseri-lo no programa. A gente está depositando todas as nossas expectativas, mesmo porque ele perdeu completamente a fala. E eu acho que programas como esse, com profissionais, com a capacidade desses profissionais que estão inseridos aqui, eu acho de extrema importância para dar abrangência para todas as pessoas que precisam. No intervalo das atividades individuais, os pacientes se encontram aqui na cozinha para um momento de interação entre eles. O café funciona como uma estratégia terapêutica, uma continuação do desenvolvimento da linguagem. As alunas envolvidas no projeto se esforçam para incentivar o grupo a soltar a voz e aos poucos voltar a dominar a linguagem. Um trabalho que representa a principal missão da Universidade Pública. Nós estamos, através da pesquisa e do atendimento à população, devolvendo à comunidade o melhor que uma Universidade Pública pode oferecer, que é o trabalho de referência, de qualidade e retornando para a população todo o nosso conhecimento adquirido. E traz a esperança que esses pacientes e as famílias precisam para seguir. Eu vou conseguir falar, entendeu? Para poder conversar, para poder trabalhar tudo o que eu quero na minha vida. O Nesp Notícias está chegando ao fim. Um bom início de ano para você e a gente se encontra por aqui. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma